Bom, porque o cara falou, porque se eu falo do clube A, o cara vai falar que eu sou anti da... Se eu falo, tem o Everton, a torcida do Everton que vem contra. Aí se eu falo aqui, vem pra lá. Duro, deve ser duro pra vocês também, né? Totalmente, totalmente. É duro pra mim, eu digo, mas não é... Ah, aqui eu tenho pouco esse problema, porque todo mundo sabe que eu sou flamenguista, todo mundo sabe que eu sou flamenguista chato, assim, meio idiotão, inclusive. Tito, tipo, é, você fala... Bom, é, o que... Você falou que depois do fim do ano você vai deixar a seleção, né? Ganhar o dom não. Existe alguma chance de isso ser revertido, você ficar? Não.